Se liga aqui no Balanço Geral nesta sexta-feira. Temos ainda muitas informações, notícias e histórias do jeito que só o Balanço Geral sabe contar. 999-26-1598. Daqui a pouco eu vou voltar na história do trem. O acidente do trem com a carreta. Tem vários comentários que chegaram pra nós aqui. E eu quero daqui a pouco inclusive ler esses comentários, inclusive de um maquinista. Quero agradecer meu amigo maquinista que mandou uma mensagem aqui pra mim. Tá? Contando como é que é a vida do maquinista. E como é que é esse negócio ali. Trem buzina, não buzina? Aumenta a velocidade ou não aumenta a velocidade? Daqui a pouco eu vou contar o que esse meu amigo falou. Aliás, eu não o conheço pessoalmente, mas tá assistindo o Balanço Geral e é meu amigo. É meu amigo. Agora uma denúncia exclusiva. Remédios tarja preta estão sendo vendidos sem receita médica livremente na internet. Um desses medicamentos pode ter efeito parecido com o da cocaína. E tem sido indicado pra quem precisa se manter alerta por horas. A nossa equipe conseguiu fazer a negociação do medicamento pela internet sem nenhum problema, gente. E pasmem. Até recebeu o produto. O problema é que quem se propõe a usar esse tipo de medicamento por conta própria não conhece os riscos que está correndo. É reportagem do jeito que só o Balanço Geral sabe contar na tela da sua, também. Um remédio tarja preta, usado no tratamento da compulsão alimentar e do déficit de atenção e hiperatividade. Como toda medicação desse tipo, a lisdexamfetamina tem uso restrito e só pode ser comprada com receita médica. Mas o consumo saiu do controle. O medicamento virou o queridinho da turma da balada. O remédio caiu no gosto também dos concurseiros. E tem gente usando ainda para emagrecer. Apesar da restrição para venda, o medicamento Venvance pode ser comprado facilmente pela internet. O núcleo de jornalismo investigativo da Record TV se infiltrou em grupos de aplicativos de mensagens e flagrou a venda ilegal do remédio. A medicação é encontrada por um preço que varia entre 400 e 650 reais. O valor depende da dosagem, já que existem duas opções, 30 e 70 miligramas. A negociação começou no dia 13 de julho. Nosso produtor entrou em diversos grupos que vendem medicamentos de uso restrito, sem receita. No grupo chamado Venvance, a conversa foi com o administrador que não se identifica com o nome, sim como medicamentos. Ele confirma a venda da versão de 70 miligramas por 400 reais. Diz que tem pronta entrega, mas apenas em Adamantina, no interior de São Paulo. Conta ainda que não tem contatos na capital, mas conseguiria enviar pelos correios. O vendedor manda um vídeo que só pode ser visualizado uma vez. Aqui estão alguns medicamentos que eu trabalho. Todos os medicamentos são original, lacrado na caixa. Lá da tarde eu vou enviar esses encomendos aqui para alguns clientes. Qualquer dúvida, é só me chamar. Estou à disposição. No grupo chamado Houkan, quem fala é uma pessoa que se identifica como Pamela Isis. Ela diz ter o Venvance de 70 miligramas por 690 reais. Pamela pergunta se nosso produtor é de São Paulo e ele responde que sim. De imediato, ela diz que eles são de uma empresa muito grande e que não fazem entregas em mãos, mas que poderiam enviar por motoboy. A versão de 30 miligramas sai por 550 reais. Nosso produtor pede para consultar pessoas do grupo e assim ter a garantia de que a compra é segura. Ela envia um vídeo mostrando o medicamento. Estou gravando aqui um videozinho para você ver todas as lacradinhas, está vendo? Essas são as que a gente tem em estoque. Negócio fechado. A entrega é na estação do metrô Paraíso, zona sul da capital. O motoboy chega com a encomenda. Certinho, meu amigo. Posso só dar uma conferida, por favor? Pode, com certeza. Agora, o grupo-alvo é o Rita Brasil. O administrador se identifica pelo nome de Mike. Ele confirma ter o Venvance de 70 miligramas. Mike pergunta com qual frequência o medicamento é usado. Ele mesmo é o fornecedor e diz ter muitas referências. Ele envia um áudio garantindo ter boas referências e ainda sugere que perguntem sobre o trabalho dele. Em seguida, envia dois vídeos de um suposto cliente. Depois que eu resolvi a minha questão, que eu precisava desse remédio, como eu confio extremamente no Mike, eu comecei a recomendar para outras pessoas. E essas pessoas também confiam em mim, então me passavam o dinheiro e eu comprava com o Mike e sempre recebia certinho. Nos últimos anos, a procura por essa substância cresceu mais de 40%. E isso tem prejudicado, inclusive, o acesso de quem realmente precisa desse remédio. Especialistas alertam que esse medicamento tem um uso bastante específico e que nunca deve ser usado sem indicação médica. Quem insiste em usar o remédio sem necessidade pode sofrer sérias consequências. As pessoas que usam psicoestimulantes sem indicação médica, elas aumentam o risco de transtornos de ansiedade, sintomas como tacardia, insônia, alteração de apetite. Quadros, muitas vezes, dependendo do uso e da dose, podem induzir em algumas pessoas sintomas mais graves, que a gente chama de sintomas psicóticos. Além de, claro, não utilizar naquilo que a pessoa mais quer, que seria o aumento de desempenho, o aumento das suas notas ao longo prazo. Ou seja, não funciona para isso. A indicação é bastante precisa para quem tem o transtorno. Para quem não tem, é um risco completamente desnecessário. E há quem prefira até inalar a substância. Quando você inala, você diretamente alcança a corrente sanguínea da cabeça e ele vai diretamente para o cérebro. Em uma dosagem maior, a soma, por exemplo, de estimulantes, como a lisdexamfetamina, mais a cocaína, por exemplo, aumenta muito o risco de um infarto, de um AVC. Então, é muito arriscado fazer isso. Apesar de todos os alertas, o mercado clandestino da medicação de uso restrito continua atraindo cada vez mais clientes, sem qualquer critério. Estou gravando aqui um videozinho para você ver todas lacradinhas, está vendo? Essas são as que a gente tem em estoque. Aqui, ó. Sabe o que eu tenho para te dizer? É o seguinte. Que o maior patrimônio que eu, que a doutora Marcia, que você tem, é a sua vida, é a sua saúde. Para que colocar em risco? Para que colocar a vida, a saúde em risco, minha gente? Para que? Agora, é impressionante o que os caras estão fazendo. Tem até pós-venda na internet, doutora Marcia? É um trabalho qualificado, né? Mas veja, quando nós estamos comercializando, ainda que um produto farmacêutico, mas esse produto fora das regras, esse crime se assemelha ao tráfico de drogas. E ainda que seja dado de forma gratuita a outra pessoa, isso se assemelha ao tráfico de drogas. Ou seja, nós estamos no cometimento de um crime, de um crime gravíssimo. E claro, além da parte criminal, que é gravíssima, é exatamente a situação. Então, está se expondo, hipoteticamente, achando que vai ter um benefício, são afetaminas. As afetaminas, elas têm um efeito devastador sobre o corpo da gente. Por isso mesmo, dá uma insônia, você cura na boca. Inclusive, favorece de alguma forma o emagrecimento, até porque você fica muito agitado, dá um gasto maior de energia. Mas, isso cobra um preço. E esse preço é muito alto. Então, quando a gente vê pessoas morrendo sem ter uma ideia, pessoas às vezes jovens, você não tem uma ideia porque morreu. Às vezes, você consegue encontrar esse uso cruzado de algumas substâncias. É um preço alto, quer pagar esse preço, acha que é justo, né? Ao invés de buscar algo que realmente incentive você a fazer as coisas, uma medicação, fora das prescrições que elas foram feitas, né? Fora daquele cuidado com o médico, é um risco que se corre, né? Isso mesmo. Ô gente, e o Brasil perdeu...